Nosso amigo dando show aqui na máquina, que é a máquina antiga, quando ele pegar uma máquina nova ele dá show, porque se ele desenrolou aqui, lá na nova ele dá show. É assim, olha, vê aí, ó. Pega lá. Vai lá, vai tirar agora daqui, ó, sem bater, hein, sem bater, entendeu, pronto, desenrolou, viu.